Vamos falar agora de chuva? O rio Capivari voltou a subir e a cidade decretou situação de emergência. Em Montemor, pelo menos cinco famílias estão desabrigadas. Deixa eu chamar Lucimeire Ramalho aqui no nosso telão. Ela que está em Montemor e tem mais detalhes pra gente. Que começo de ano difícil, hein, Lu? Boa tarde pra você. Pra você também, viu, Bárbara? Ótimo dia. Pra todo mundo que tá com a gente, não acontece. Parece muito difícil e é exatamente essa a palavra que eu recebi de cada morador que eu conversei nas duas cidades, viu, Bárbara? O pessoal não aguentando mais essa situação. Tantas enchentes, muita chuva, muita chuva e um pouco período. E o cenário que a gente tem é justamente esse aqui. Olha só, o Cezinha vai mostrar pra vocês. Não parece, mas essa é uma rua. É a rua Siqueira Campos, que fica aqui na Vila Farid Calil. Uma das entradas da cidade de Montemor. E ontem, com aquela chuva toda que caiu, a via acabou alagando porque o Rio Capivari passa bem aqui ao lado. O nível subiu. E aí, olha só, o cenário que a gente tem é esse. Já baixou um pouquinho. O Cezinha tá mostrando pra vocês aí um trecho bem próximo aqui a essa via. De manhã, quando nós chegamos aqui, nenhum carro passava porque esse local aí também estava totalmente alagado. Agora já baixou um pouquinho. Os carros conseguem passar, pelo menos nesta via. Mas quem sai da SP-101 e entra pra cidade de Montemor, não consegue acessar pela Siqueira Campos. Só uma máquina que tá passando ali agora, um trator, né, uma máquina que daí é muito maior, consegue passar. Nesse período é justamente da Prefeitura de Montemor pra fazer os serviços na cidade. Foram 88 milímetros de chuva, viu, Bárbara, até às 5 horas da tarde. Em alguns pontos aqui na cidade, chegou a 110 milímetros. Sete pontos ficaram alagados, né? Mais na região central, a rua Francisco Glicério, Ayrton Senna, a rua Tiradentes, também a Siqueira Campos, que é essa onde nós estamos aqui. Essas famílias que saíram ontem durante a chuva, que alagou várias vias, elas já conseguiram voltar pras residências, mas ficam com atenção pra ver como que vai ser o cenário daqui pra frente. E nós estivemos também, viu, Bárbara, em Capivari. Na cidade de Capivari, foram 107 milímetros de chuva em menos de duas horas. Um cenário que também causou vários estragos. Por lá, o Jardim Moreto, que é o lugar que a gente sempre faz enchente, mais uma vez as pessoas que tinham saído na semana passada, voltaram ontem pela manhã pro bairro e à noite já tiveram que sair de novo. Então, um cenário muito triste e pelo menos mais seis pontos da cidade também com alagamentos. Seis famílias tiveram que sair das residências no Moreto, são cerca de 16 pessoas, foram levadas pro ginásio municipal e ali estão recebendo aí alimentação levada pela prefeitura, mas é um cenário que todo mundo diz, Bárbara, ninguém aguenta mais sofrer com tanta chuva. As pessoas estão começando a recuperarem agora o que foi perdido em janeiro. Não tem um minuto de trégua. E as notícias não são boas, né, Lu? A chuva deve continuar pelo menos até o final desse mês, em alguns casos também forte na região. Obrigada, bom trabalho pra você.